Nesta sexta-feira, o trânsito estava fluindo normal na rua João Negrão, esquina com Visconde de Guarapuava. Bem diferente de ontem, quando o incêndio no estacionamento deste prédio comercial deixou muita gente em pânico. Nós tivemos, a princípio, muita dificuldade para encontrar o veículo causador do início do incêndio ali. No estacionamento, que fica embaixo do banco, existiam vários veículos, mas apenas um veículo foi consumido ali pelo incêndio. Pela informação do próprio proprietário do veículo, ele adentrou o seu veículo, na hora que foi dar a ignição, dar a partida no veículo, explodiu alguma coisa no motor do veículo, que é ali que começou a ignição do incêndio. A fumaça preta também atingiu a agência bancária e vidros foram quebrados para a ventilação no local. Hoje também a agência bancária estava funcionando normalmente. O COSED esteve no local e não houve a necessidade de interditar o prédio. Apesar do incêndio, a estrutura do local não foi atingida. Segundo os bombeiros, apenas um veículo foi danificado.